Beto Show ao vivo Pra você beber e recordar Fui Ao rir Quero te falar uma história, amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrar O que acha que eu quero Me bota com ele Me põe pra dormir Me falo os carinhos Com todos sem ti E ainda falo Que eu sou cobrinho Humida Não demore Lá no cabaré Pode mais ser Eu estou te esperando Gostoso É viver te amando Humida Não demore lá no cabaré Tô te descendo Tô te esperando Gostoso Arturado A minha paixão Vem comigo Beto Show Show de emoções Quero te falar uma história, amigo O que está acontecendo O que está acontecendo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher E faz de mim o que bem quer Me deixa amarrar Me deixa amarrado Me bota com ele Me põe pra dormir Mas carinho Tô jeitinho E ainda falo E ainda falo E eu sou cobrinho Humida Não demore Lá no cabaré Morte Morte mais cedo Tô te descendo Tô te esperando Gostoso É viver te amando Humida Não demore Lá no cabaré Morte mais cedo Tô te esperando Gostoso É viver te amando Confesso que estou Apaixonado Me sofrendo Nessa ilusão Mas você É meu remédio A curar É minha paixão Mas você É meu remédio A curar A minha paixão Net Show Ao vivo É o bicho Net Show Show de emoções Pra você Bebe Beto Show Ao vivo Pra você Curtir Bebe Cachaça Até amanhecer o dia Curtindo Beto Show Melhor da Seresta Pra você Bebe Vem Atena-me Meu amigo ocultou Não, 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 não Não, não, não Toque no rádio Conhece Essa calma Essa calma do meu amor Eu E identifique Mais vezes Minha carta no ar Diz, diz, diz Atraverso o rádio E a minha vontade É de te amar 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 Pra você, bebê Apera-me Meu amigo locutor Não, não, não Toque no rádio Conhece essa canção do meu amor Atenda-me Meu amigo locutor Não, não, não Toque no rádio Conhece essa canção do meu amor É de te amar É de te amar Mas, Luiz E a carta no ar Diz, diz, diz Traço o rádio Traço o rádio Que a minha vontade É de te amar É de te amar É de te amar É de te amar Aqui é tudo ao vim É de te amar Pra você curtir Beber Pra você curtir E amar E amar Vem comigo Curtindo o melhor da seresta Ao vivo Essa música ali Oh, Lua E traz a luta Fala que eu amo Com muita paixão Oh, Lua E traz a luta Fala que eu amo É seu, meu coração Eu levo os teus abraços E os teus olhos azuis Quando a gente fazer amor Ai, gostoso, vai O nosso corpo Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz É você, bebê, curtir Oh, lua, me traz a luta Fala que eu amo com muita paixão Oh, lua, me traz a luta Fala que eu amo com seu coração Eu lembro os teus abraços E teus olhos azuis Quando a gente fazia amor Por nossos corpos luz Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz E apagava a luz Apagava a luz Apagava a luz E apagava a luz Apagava a luz E apagava a luz Apagava a luz Népto Show, o melhor da seresta Pra você beber cachaça Até amanhecer o dia Népto Show, ao vivo Cantando as melhores do Arrocha Pra você lembrar E curtir E beber Hoje A noite está calma E que minha alma espelhava por ti Aparecesse afinal Torturando esse ser que te adora Vem cá comigo Só mais boa noite Quero dormir junto a ti Volta, meu amor Vem cá comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero tenturar Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero tenturar Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje Que a noite está calma E que minha alma espelhava por ti Aparecesse afinal Torturando esse ser que te adora Volta, meu amor Vem cá comigo Só mais uma noite Quero dormir junto a ti Volta, meu amor Vem cá comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero tenturar Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero tenturar Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Em ti Beto Show Show de emoções Pra você curtir, beber e amar Ao vivo Pra você curtir e lembrar Curtir do Beto Show ao vivo Pra você beber Você falou que vai voltar Volta logo Volta logo Eu ando tanto sofrido Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tanto sofrido Eu tenho tanto carinho Amor Amor Amado Amor Eu vou inspirar Amor Amor Eu ando tanto sofrido Ao vivo Amor Eu ando tanto sofrido Amor Eu ando tanto sofrido Amor Eu ando tanto sofrido Amor, eu ando tão sofrendo Vem, vem me recolher Vem tirar de mim E esse gosto amado Vem, volta, vem me ver No gosto de viver Sem você, meu amor Eu juro que não sinto nada Ao fim That show, show de emoções Pra você curtir E beber That show, show de emoções Pra você curtir E beber, meu velho Vem assim Comigo Quando penso em você Vejo os olhos de saudade Pra ti Tenho que tantas coisas Menos a felicidade Corre nos meus dedos longos Vem, 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 vem E me entrego Não me traz condentamento Pode ser Até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Ainda eu só queria ser Comado Com gosto de flamboreza Pra correr E nos grater E esconder em mim A tristeza Ainda eu sou Com gosto Da grande A tristeza Que chego de coisa Que podemos A vida Até que chega a volta De uma coisa parecida Que nos arrasta tudo Sem ter visto a vida São as águas do mar Fechando o verão É a promessa de vida Do teu coração Quando penso em você Feche os olhos Me saudar Pra ti Tenho que tantas coisas Felicidade Venha o salto Felicidade Corre nos meus tempos Lungos Em versos tristes Que fizer Retos É aquilo A que me emprego Não me traz Contenamento Pode ser Até amanhã Cedo Claro Feito Dia Mas nada Do que me dizem Me faz Sentir alegria Ainda só queria ser Fumado Com gosto De travosa Pra correr Entre os grandes E esconder Bem a tristeza Ainda sou Conosco Da tanta tristeza Deixar de coisas Que podemos A vida Até que chegue a morte É coisa parecida Que nos arrasta tudo Sem ter visto a vida São as águas e maras Fechando o verão É a promessa de vida Do teu coração Até que chegue a morte É coisa parecida Que nos arrasta tudo Sem ter visto a vida São as águas e maras Fechando o verão É a promessa de vida Do teu coração Isso é Bet Show ao vivo Cantando as melhores E nos arrasta tudo Sem ter visto a vida Bet Show ao vivo Bet Show ao vivo Show de emoções Pra você Vem com ele A vida passa a ter defombo E você já não me atende mais Cheira que já Temos tempos Tem coragem De te alugar Ainda ontem Pela praia Alguma coisa Me lembrou você E veio às noites Os namorados Se encontrar E eu estava só Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Bigos de amor Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Bigos de amor Tudo ao vivo Pra você curtir A vida passa o telefone E você já não me atende mais E você já não me atende mais Outra vez nós dois Outra vez nós dois Vai chover Que goste de amor Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Vai chover Bigos de amor Pra você curtir A dor Pede show Show de emoções Pra você curtir Bebê Vem assim ó As vezes no silêncio Da noite Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando Acotado Juntando Voando sua glória Depois Que você me esquece E some Se eu me interessar Por alguém Se ela de repente Me enganha Eu só me quero ser O seu dono O que carinho Às vezes Aí vem Tem os meus desejos E prantos Secretos Só abre pra você Mais ninguém Que você me esquece E some Se eu me interessar Por alguém Se ela de repente Me enganha Quando a gente gosta Que a gente cura Fala que me ama só Que é da boca pra fora Você me enganou Eu estava dura Ei, 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 ei Ei, ei, ei Onde está você agora? A gente gosta É claro Que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Você me enganou Onde está você agora? É, ei, ei Onde está você agora? Onde está você agora? Pra você curtir e lembrar Veja as canções Ao vivo Ao vivo Vete show Show de emoções No girassol No teus cabelos Atropetei no girassol Morena Frô do desejo Ai, teu cheiro Vem pelo sol No girassol No teus cabelos Atropetei no girassol Morena Frô do desejo Ai, teu beijo Vem pelo sol Desse pra rua Se saudar Cada seu padre Sou dançador Morena Morena Frô do desejo Ai, teu beijo Matador Ao rei Ao rei No girassol No girassol No girassol Morena Frô do desejo No girassol No girassol Matador Ai, teu beijo No girassol No girassol No girassol Eu sou dançador Pra você beber e curtir a nós Mete o show, só as melhores Pra você recordar e curtir A nós Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus E me encher pela última vez Um sábio seu Por favor não chore se não Quer me ver Llorar também Você é muito Tristinho a Deus Para quem ama Alguém Como eu Que já não O outro entregar Por favor não chore se não Quer me ver Chora também Pois é Pois é muito Tristinho a Deus Para quem ama Tá ok Tá ok Quando eu E já não Sinto mais Sem ver você Pra você curtir Mete o show Alguém E aí E aí E aí E aí E aí E aí